Ae amigos da embolada, aqui mais uma vez, já o nome de Alagoas, vai cantar um desafio pesado, o Elisvaldo, é isso ae, Elisvaldo Repetista, cantando com o Jeovã de Alagoas, o canal aqui dos amigos da embolada, cá pra bola, vamos lá, Rochão Gó, e esse é pesado, vamos deixar o joinha aí para levantar o canal, vai ser assim, quer começar ou quer que eu comece? Você que sabe o que é, se você quiser começar, comece, então comece, eu vou devagarzinho a cair de vocês, o Elisvaldo, eu lhe convido pra não cantar um empolcado, aquele dojo danado de um cabelo arrepiado, aqui eu fui convidado, já vou cantar com você, e agora o povo vão ver, Ae amigos da quem vai apanhar, ae você já vai saber, que o meu desafio é assim, que o começo até o fim, é eu dar de você de lá, cabelo, cabelo, ruiz, e água é difícil, eu vou meter no soco, só para o nariz de penar, ae você que canta pouco, se você não canta nada, vou dar de quatro lapadas, pra tu aprender a cantar, o alimento é tudo errado, e você é fora de doido, não canta muito bom, o jogo é quem vai falar, o L3 sou bom, não é brincadeira não, com um pandeiro na mão, eu canto em qualquer lugar, Tu é um papamamão, mas você não canta arrepende, hoje eu vou quebrar teu dente, quero ver você chorar, a minha boca depende, eu vou bater você no chão, batendo de cinturão, pra tu aprender a cantar, vou tirar o teu caixão, eu vou baixar tua cueca, eu vou pegar na tua beca, e aperta pra tu gritar, eu vou pegar na tua beca, vou dar de quatro lapadas, tem da minha toada, que a sua eu vou enfrentar, eu vou dar uma porrada, agora tu vai remer, agora você vai ver, quatro dois vai apanhar, A gente aí que eu quero ver, e na partida do pandeiro, seu amarelo culeiro, sombra do pai do azar, você é um maloqueiro, você não canta nem nada, você é puta safada, quando a banha quer deitar, A boca de quatro lapadas, você não canta nem dia, nem de noite, nem de dia, nem sabe o que é em mar, A gente tem sabedoria, e agora eu falo pra tu, e eu cantei lá no bumbum, e cantei em outro lugar, eu peguei em caruaru, com o pandeiro na mão, representou no sertão, e a cultura popular, E a gente não paga o irmão, e você só põe um estrejão, e a rota que só o cão, e da fé que nega a barra, A gente vai que a atenção, nós vamos cantar em dinheiro, na partida do pandeiro, eu sei o que é cantar, Já cantei em limoeiro, cantei em barulho, e eu não tô cantando aqui, só pulei a travar, Nós vamos se divertir, quero ver se você canta, se o outro eu canto, pode só te atratar, E essa passou assonta, paguei sua oração, não vou botar você no chão, e vou pisar e vou amar, E não é brincadeira não, e agora já tá mudado Eu quero o que eu ficava e acompanhar no lugar Já vem que já tô ferrado e já tá acelerando E agora já tô mudando e a hora não funcionou Pode vir que eu vou cantando, não é brincadeira não É mandar a mão, não vamos mandar ele para a cojada Tá igual lá do lado e eu já tô me balançando É o carro tá aumentando, eu comecei que balançar Mas pode vir que eu vou cantando, cantar e que eu vou cantando Pode vir que eu vou rimando na rima de começar E a gente já tô brincando e agora eu falo sério E o negócio é de um mistério, pode ir lá, pode ir pra cá Pode vir que ir lá pra cá, é na batida do pandeiro É do casado, é do solteiro, é do que eu sei falar É uma mesada, é uma bandeira, é uma madeira, é muito pesado É não errada, é do jeito que tu quiser Eu vou de frente, vou de lado, vou de lado, vou de lado Vou de frente, vou na maré, vou no tempo, vou no rio, vou no mar E o time da corrente, eu enrororo, vou no cordão Já bato, vou pelo chão, já bato, vou se laçar E não é brincadeira não, e vai bater com esse barulho Que o homem eu te vi, eu fico com quatro maracos E a sua ninguém nem vive, a ré, a ré é demais E os pretos dela é atrás, e a rio nunca vai puxar Tanto linda, a gente faz, tu fala em minha família Tuas fechadas, trazidas, não as homens, sei lá A tua dona me humilha, que eu pego a tua mãezinha Cabirinha é feirinha, mas a rio nunca vai puxar E aí, rapaz, aí não pode não, né? É, aí não pode não